Batalha Batalha Ripper Lutem Repos Oi Reposicionando 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 Pela Ripper Crap Antiga Ripper Lutem Blime Lutre Lutre Onde Onde foi Batalha, soldados setenta e seis Lutem! Oi! Pula! O que é isso? Não vamos fazer isso de novo, ouviu? Já acabou de falar? Não vamos fazer isso de novo, ouviu? Já acabou de falar? Não vamos fazer isso de novo, ouviu? Já acabou de falar? Não vamos fazer isso de novo, ouviu? Já acabou de falar? Não vamos fazer isso de novo, ouviu? Já acabou de falar? Já acabou de falar? Já acabou de falar? Não vamos fazer isso de novo, ouviu? Oiii! Sinalizador em bolho É voo Vencedor Dois Batalha Lute Batalha Oi Nene Amelie Olha que tudo Calma Que a dor passa Faltou 30 segundos Três 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 A um Três 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 Contas 4 a 1 Batacuim Lutei Lutei Vitória Jogada da partida Jogada da partida